Fala Trader, Pastor Júnior da Itópica do Tovlon, como é que foi sua semana? Graças a Deus, mais uma semana abençoada, que Deus venha te honrar poderosamente. Eu vim aqui, humildemente, falar sobre a nossa técnica virada de boxe. Para isso, nós vamos criar aqui uma ordem oco, deixa o mercadinho trabalhar lá, vou botar aqui, como esse é o 6er, o stop dele é de 80, então vou botar aqui pelo tamanho do stop, 80 pontos, parcial, parcial. O que significa? Significa que nós vamos fazer aqui uma parcial do tamanho do boxe, o boxe do 6er é 25 ticks, 25 pontos, pontinhos, pequeno. Então, a primeira parcial seria só de um boxe, só de um boxe, surfada aí, pode botar aí até 200 pontos, até mais, né? Testar. Técnica virada de boxe, aí eu vou ensinando aqui, vou explicando, né? Dois contratos, a parcial é só para jogar o primeiro contrato lá para trás e você ter liberdade de surfar. Ele virando aqui, para cima, nem chegou a virar, né? Nem chegou a virar, acho que antecipei aqui. É, ele virando para cima, ele já pega nosso tal, aí você bota no 0 a 0. Eu botei esses contratos mais para perto aqui, eu não gosto deles muito longe aqui não, deixa eu botar, já está no centro. Botar na direita, acho que vai ficar bem coladinho, né? Também não gosto. Eu não gosto da tela muito longe, assim como ela está inteira. Ah, é um padrão. Vou dar uma pausa aqui só para arrumar as ordens, né? As ordens. Depois eu te explico porque, nem depois eu vou... Pessoal, eu vou deixar assim, porque fica muito longe a tela, né? Acho que aqui é um monitor de 40 e poucas polegadas. Vou deixar assim. Aí fica longe, que distante, né? Distante, assim fica melhor para ver. Tanto as ordens, passo para a gente carregar elas. Beleza. Eu vou deixar no gráfico de um minuto. Pronto. O gráfico de um minuto. A tela é muito longe, eu não gosto das ordens aqui. Igual está aqui longe, eu não gosto. Eu gosto dela mais patch, acho que é uma questão de costume já. Vou esperar com a tela bem apertada, por causa da sala. Beleza. E aí nós pegamos a entrada. Eu vou despausar aqui. Pegamos a entrada. Beleza. E aí eu vou fazendo trade stop. Mediante que ela andar dois botes, eu mando um atrás. Tem dois botes. Tem que dar distância. Por quê? Por causa desse paviozão aqui, ó. Se eu chegar perto desse pavio, ó. Andou um, eu mando mais um. Mais um, eu mando mais um. Sempre, ó. Agora eu dei esse tiro aí. Sempre distância dois botes. Vai lá, me tira. Me tira, traders. Então, bora. Bastando. A ordem gay. Pegou. A ordem gay, eu queria até tirar ela. Porque não vai usar ela. Eu vou tirar ela. Por que que não vai usar a ordem gay? Porque a gente vai surfar. Qual que nós criamos? Qual que nós criamos aqui? Nem sei mais. Essa aqui, oitenta pontos, pastor. Ah, mas tem que ter. Ah, é a última ordem, né? A última ordem. Como é que eu tiro ela? Se eu tirar tudo, vai tirar as duas? Não, é só uma tela grande, né? Uma tela gigante aí, né? Se pegar, vai ser melhor ainda. Beleza. Nem aparece na tela. Então, beleza. Onde eu entro? Quando ele der o próximo sinal do indicador. Onde eu saio? Quando ele der o próximo sinal do indicador. Você vai ficar no trader, na operação, até ele der um sinal cifrão. Como eu já estou fora, eu vou ficar com uma ordem de ver. Ó, vem aqui. Cadê o cifrão? Cifrão. Se ele fechar. E aí eu vou mostrar a virada de box. O que é a virada de box? Pegou um contrato. Ô, meu paizinho. Vê se pega aqui para pegar o contrato? Minha primeira entrada, né? Minha primeira entrada. Meu stop está ali atrás. Tem que ficar atrás. Ó, pegou. Aí eu já puxo o meu game com zero a zero. Na verdade, nem pode puxar. Nem pode puxar. Por que que não pode puxar? Por que eu... Por que tem tanta distância em dois boxes? Dois boxes. E ainda está a dois boxes. Não fechou o terceiro. Por quê? Porque eu descobri que ele faz isso aí que ele fez. Deixa eu pausar aqui, galera. Deixa eu pausar aqui. Eu descobri que o spread do índice, agora, para esse final do ano, ele está exatamente aqui, ó. Tirando os players no zero a zero, antes de seguir. Antes de seguir. Então, antes do índice seguir a caminhada dele, o spread dele é de 50 pontos. O que é o spread? O slippage, a raspada, né? Se ele virar aí, eu viro a minha mão para a compra. Eu viro a minha mão para a compra. Para me seguir sempre a tendência. Eu vou despausar. Por isso que você não pode botar no zero a zero, enquanto ele tiver dois boxes aí. Essa é uma maneira. Lógico, se você quiser fazer um scalping em todas as viradas de boxes, só de 5 reais você faz. Só de 10 reais você faz. Por quê? Porque toda vez que ele vira, ele vai andar um box. Toda vez que ele vira, ele vai andar um box. Beleza? Deixar sempre um pouquinho a folga. Uma folga. Pessoal, essa técnica é uma técnica para quem tem dificuldade de ler o mercado. Para quem tem dificuldade, poxa, é um topo, é um fundo, é um padrão, é um quê? Não estou conseguindo. Então, é a técnica que você simplesmente entrar nas entradas e vir arrastando. Dois boxes. Dois boxes. Dois boxes. Tá. Deixa eu ver se eu diminuo essa velocidade. Pronto. Vou chamar bem mais devagarzinho. Dois boxes lá. Mais, vai arrastando. É a técnica para você surfar. Você vai surfando. Surfando, surfando, surfando. Quando ele virar, virou. Você já vira a mão na compra. E se ele virar de volta, ele pegou. Virar a mão na compra. Virar a mão na compra. Se ele vir fechar aqui, abaixo. Abaixo. Vê onde está meu stop. Vê onde está meu stop. Não fechou ainda. Não fechou ainda. Pegar aqui meu stop. Eu vou entrar numa compra. Compra. Enquanto ele estiver aí ainda. E ainda. Vamos ver. Ainda estou na compra. Deixa seguir. Pegar minha parcela. Vai ficar bom. E assim por diante. Virou de novo. Beleza. O Neckdi está. Contando para cima. Bora lá. E você fazendo essa técnica. Quando? E até porque para bater 100 reais não é difícil. Uma parcial. Isso for. Pronto. Entrei no trade. Entrei no trade. Se eu botar no 0x0. Ele me violina. Eu tenho que esperar ele andar 2 boxes. 2 boxes. 2 boxes. Está aqui. Andou. Andou já 2, né? Pronto. Andou já 2. Andou-se. 2 boxes. Eu vou deixar abaixo desse pavio aqui. No último pavio. Ficar naquele lugar. Andando a vida dele. Sai andando a vida dele. E aí. Nós estamos aprimorando essa técnica. O que é aprimorando? Ela não está pronta ainda. Não está perfeita ainda. É isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Nós estamos testando. Testando. Não se passa preço médio. Não se arrasta estoque. E tal. É uma técnica. Para você sempre trabalhar na ponta do preço. Ela já deu quantos pontos? Você pegar dela para ela. 66 pontos. Se você for botando no bolso. É take. É dinheiro. É toda hora. Você sabe mais do que eu. Porque o mercado volta muito na cara. Volta muito na cara. Se eu deixasse no zero a zero. Eu vou dar um zoom para você ver aqui. Quase que ia pegar. O mercado. Geralmente existe um spread. Que é uma sombra. É uma sombra. Que tem ao redor do preço. Que às vezes até pode ter tocado aqui. Mas podia até me tirar aqui. Porque o mercado pode tudo. Faz tudo o que ele quer. O que me conforta nessa operação. É que as médias já cruzaram. Já estão cruzadas. Cruzaram. Muito vendedor vendendo. O preço não cai. O RSI já está acima de 55. Então bora ver. Aqui já está até branco. No minuto. Bora ver. Eu quero que ele decore. Que ele pegue voo. Para me seguir atrás. Seguidor de tendência. Seguidor de tendência. Rapaz. Virou um contrário. Então se virou esse ao contrário. Eu sairia no zero a zero. Aqui. Tentaria vender. Se fosse para pegar todas as entradas. Assim sem ver nada. E depois entraria na compra. Então seria. Compra venda. Compra venda. Compra venda. Até ele andar. Até ele andar. Até ele andar. Então bora. Deixa ele aí. Deixa ele aí. Se tiver demorado. Se tiver achando um zero. Zero. Vamos zerar zero agora. E trabalhar na ponta do preço. Trabalhar na ponta do preço. Quando pega a parcial. De 25 pontos. Pastor é muito pequeno. Eu sei que é. Eu sei que é. Mas. Mas. Infelizmente. O mercado. Ele está voltando muito. Antes de andar. Na direção. Já deu 70 pontos. Se ele vai subir. Vamos ver se ele procede. Se ele virar um contrário. Eu vou sair. Ou você pode determinar. Dois blocos. Seguir um. Vamos ver. Seguir mais um. Ou você pode determinar. Ah. Ficou amarelo. Eu já saio. Ah. Virou aqui. Amarelo. Eu já vou sair. É porque você já está vendo. Vendedores. Dominando. O negócio. Né. Para você surfar. Você tem então a tolerância. De quantos blocos. Você vai querer deixar voltar. 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 Ainda mais. Se você pegar o mercado. No momento. Amarrar. Né. O repleto. Na sua velocidade normal. Praticamente. Está querendo tirar. Ficou desse jeito. Ué. Coisa zero. Faz um scalp. Ó. Vá. Scalp. Ah. Não andou. Vou sair. Beleza. Aí você já não pode mais entrar. Até. O mercado der. Outra luz. Vamos ver. Se ele fechar um box. Para baixo. Entrar numa venda. Seria mais ou menos aqui. E se ele subir. Eu já entro na compra. Já entro na compra. É assim que é. O scalp box. Virado de box. Virado de mão. Vou ter a venda. Puxou para cima. Quase pagou a parcial. Não quis pagar. Fica com preço aqui. Bom. Não quer já andar. Já está querendo abrir um azul. Já está querendo abrir um azul. Então. Vou zerar. Você pode ter essa expertise. De querer zerar. Um minuto deu venda. Eu acredito que o mercado. Ele pega muitas pessoas. Que ficam acreditando nele. Acreditando que vai. Que não vai. Etc. Vou entrar bem. Aqui. Ou você espera ele fechar o box. Ou para cima. Ou para baixo. Né. Acredita que ele vai virar completamente. Ou ainda está sendo a venda. Mas você vê que ele não tem. Ele não tem. A força. Para cair. Para cair. Quando o box fica brigando demais. Numa cor. É bom até ficar de fora. Preciso que ele feche agora. Fecha. Aqui a entrada seria no corpo dele. No corpo dele. Bem aqui. Passou direto. Né. Passou direto. Quero operar dentro do corpo. Dentro do corpo. Tem duas opções. Operar quando ele fechar. Operar quando ele fechar. Operar dentro do corpo. Para trabalhar no nó do preço. No nó do preço. Pegou parcial. Aí você vem salvando. A box a box. Por quê? Porque quando começar a dar. Stop também. Começar a dar stop também. Tem que ir salvando. Salvando. Para os stops. Pagar os stops. Já é dinheiro do mercado. Não é nosso. Vamos seguir aqui. Eu sei que é estranho. Até na sala ao vivo. Entra aqui. Já vira. Já vira. Já vira. Ah. Não tem leitura do mercado. É porque o mercado. Olha como é que ele está aqui. Embolado. Embolado. O índice. Ele é mercado. Quando ele chega no fundo. E os plays viram a mão. Antes disso ele não é mercado. É manipulação. É igual aqui. Pelo uma leitura. Você acredita que ele vai buscar esse play aqui de cima. Pronto. Ah. Vai vir buscar aqui. Eu vou deixar uma ordem aqui. De saída. Poxa. Ele vai lá beijar a porta e vai voltar. Na sua cara. E aí? Fazendo três stops. Esse aqui é para scalp. Esse aqui é o cara que ele é scalp. Ele é scalp. Ele não depende do mercado subir tantos pontos. Ele está scalpando o mercado. Está scalpando o mercado. O mercado der. Uma perna grande ele vai surfar. O mercado não der. Já está querendo virar um box. Já está querendo virar um box. Já está batendo. Você então. Com o amarelo. Sai. Ou deixa. Porque ele pode ainda subir. Mil pontos. Mil pontos. Ou pode virar. Você vai pagar essa virada dele aqui. Porque ele chegou a dar quantos pontos até aqui? 70 pontos. Então você vai ter que arriscar. Esses 70 pontos. Para saber se você vai pegar mais 300. 500. Se ele virar aqui. Eu já pego uma venda. Eu já vou até deixar uma saída. A minha saída gain. E a minha saída. A minha entrada. A minha nova entrada. Então eu vou deixar ali no ponto. Se ele tiver subindo. Pode estar subindo. Beleza. Um celo. Por que eu botei? Porque abriu um cifrão. Se ele abriu um cifrão. Você já pode até zerar. Por que zerar? Porque ele já abriu um cifrão. Ele abriu um sinal. Ele vai ter que fechar um box negativo aqui. Para completar esse cifrão. Esse cifrão não vai subir daqui. Não vai subir. Ele tem que, pelo menos, virar um para baixo. Um para baixo. Tem vendedor. Eu estou no corpo dele. Ainda nem esperei ele fechar. Eu nem esperei ele fechar. Eu preciso só que ele pague uma parcial. Uma parcial. Está subindo. O stop é logo ali. Não tem problema. Não tem problema. Está brigando. Entrou compradores. Está brigando. O ideal é esperar o box fechar completamente. As próximas vamos esperar. Eu entrei nessa agora. Porque já começou a dar vermelho. Está no fechamento. Está no topo. Ele pode até subir até aqui. Pela linha do gradiente. Fechei ele ali. Está na velocidade normal. Vim, galera. Vou deixar assim para ficar bem no entendimento. E aí. É o scalper. Virada de borras. Com uma parcial de 25 pontos. Só para descolar o teu preço. Só para descolar o teu preço. Pode descolar. Você pode botar no zero a zero. Para quê? Para você não aceitar stop. Não ter stop. Um tique a mais. Um tique a mais. É o quê? Um real. Dois reais de stop. Não quis fechar. No minuto eu vou deixar no paviozinho desse minuto. Não quer fechar. Não tem problema. Um tique acima. E aí o scalper, cara. É um cara que trabalha curtinho. Ele trabalha curtinho. Pá, 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 pá. Ele faz muitas operações. Ele trabalha curtinho. Lógico que a mentoria não vai ficar só presa a isso aqui. Nesse aqui. Vocês já perceberam. Quando eu passo uma técnica. Tem uma semana falando dela. Depois a gente passa para outra. Então falamos aí de mais. Espacial. Virado de box. Trade de variação. Trade de sub-operações. Ficamos uma semana falando de sub-operações também. Também vou mostrar aqui de sub-operações também. Vou até fazer aqui também dentro do próprio box. Para quê? Para talvez você não estar confortável com um modelo só de entrada. Um modelo só. Onde é que é a entrada? Não é operação. Aqui. Virou um box. Você vai entrar. Vira o outro. Você entra. O estoque é no fundo. Não tem o que fazer. Tem que ficar quieto. Tem que ficar parado. Tem que esperar. Andar. E assim por diante. Vou botar no 0x0. 0x0. Vamos ver se anda. Vamos ver se vai. Eu vou botar um pouquinho a velocidade. Onde eu saio? Até ele fechar um box oposto. Oposto. Você pode até ficar com o mouse aqui no cancelar. Você não tem que ficar arrastando ordem aí. E tentar dar a fechar a operação. Você pode ir salvando. Box a box. Porque o fechamento de um box completo é aonde? Você já sabe medir. É um box desse e um desse. Né? É um, dois. É praticamente três boxes. Contando com o pavio. É. Você tem que deixar 70 pontos de distância aí. Salvando box a box. Box a box. Três top. Estou descendo. Você vai salvando. Vai indo. E o treinamento. Você pode treinar sexta, sábado, domingo. E deixar Deus te abençoar. Treinando. 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 Se voltar, tirou. Tirou, tirou, tirou. Aí não tem o que fazer. Voltar lá, pegou, tirou. Enquanto ele, eu volto para a compra. Pá. Tirar para a venda, venda. Pá. E assim é o scalp e ponta do preço. Você está operando na ponta do preço. Ah, pastor, estou fazendo. Anda 100 pontos, volta. 200 pontos, volta. Aí é a questão de salvando sempre. Estou com 100 pontos no bolso. Se você deixasse muito colado, ele é só me tirar e andar? Dois botas. Deixa eu ir. Mercadinho e fazer o trabalho dele. Virar aqui, eu já entro a compra. Se ele virar para a venda, eu vendo para a venda. Ah, mas é muito arriscado. Então, você determina. Determina que vai ficar entrando em tudo, né? Ou se ele desce aí. Ó, 240 pontos. Da minha entrada para cá, eu estou arriscando só 60. Deixar mais um, arrasto mais um. Então, você achou que parou em algum lugar, aí você... Poxa, pastor, parou nos 700. Eu não acredito que vai perder mais do que isso. Eu vou salvar até aqui. Aí você salva. Mas também você não pode entrar mais ali na venda se você já saiu da venda. Você entraria ou esperaria dar uma compra e dar uma revenda. Mais um. Salvando. Salvando. Poxa, boxa. Poxa, boxa. Pagando quantos? Stop. Poxa, boxa. E pegou meu Alden Game. Então, meu Game estava aqui. Então, 65 pontos a mais que eu poderia ter pegado. O stop mora bem aqui. Vamos ver. Se virar é mais para baixo mesmo. Se subir, subiu. Aí o filtro. O filtro, que até agora a gente não colocou o filtro. O que é filtro? Se aceitar ele voltar mais, você não entrar em compra. Pegou. Salvo aqui. Se ele anda mais. Pode bater no fechamento e pode cair. Aí vem um pouco de leitura. Ainda é tendência de baixa. O que eu vou fazer? Vou ficar na operação. Já vou entrar na venda. Entrar na venda. É bem rápido. A parcial de 25 pontos, ela meio que te garante você poder salvar no 0x0. Porque ela vai jogar 50 pontos para trás, que é dois contratos. Estou testando ela. Minimizar meu stop. Se ele virar para cima, eu vou meter a minha terca compra. E assim eu vou trading. Assim eu vou operando. Ah, eu quero deixar tantos pontos salvos. Eu acredito no alvo lá embaixo. Pronto. Você não deixa mais perto, igual eu estou deixando. Porque quem vendeu aqui em cima, aqui, por exemplo, que acredito que vai descer mil pontos, ele foi lá, foi no 0x0, foi lá, voltou e voltou. Então, assim, tem trade que tem o sangão para isso. Já aconteceu isso na sala. Hoje eu fiz umas 4 operações lá em cima. As 4 ficou positivas lá. 100 pontos. 80, 70, 120 e não botou no bolso, volta mesmo. Volta na cara. Volta na cara. 0x0. Se ele anda mais um. Esse é um modelo. Eu te ensinei um modelo de sulfada. De sulfada. O que é o modelo para sulfar? O modelo que você vai pegar, vai arrastando sempre dois boxes, dois boxes, e vai deixando. Beleza. Bastou? Peguei esse modelo. Vai conhecer, volta o vídeo e assiste essas pernadas aqui. Agora, eu vou passar agora já outra técnica. A mesma técnica virada de box. A mesma técnica virada de box. Para você fazer scalp. Salvar curtinho. Curtinho, curtinho, curtinho. E ir pegando scalp e curto. Eu não posso andar mais dois boxes. Mais um box, porque ele não fechou o terceiro. E se ele ficar voltando e voltando e voltando e voltando? Toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Aí tem outra técnica. Vou zerar essa aqui. Está ficando azul. Se está azul, tem presença compradora. Beleza. Qual é a outra técnica? Qual é a outra técnica? Scalpe mesmo. Então, você vem aqui. Ó. Vem aqui. Essa é de 80 pontos. É o tamanho do stop, né? Cadê? Ela está bem aqui. Eu vou botar aqui, ó. A parcial de 25. E mais uma saída de 25. Então, eu vou botar aqui, ó. 25 vezes 25. Eu quero pegar só uma parcial de 25 pontos. E eu quero pegar uma saída de 10 pontos. Só. Só. Deixa eu testar lá. Porque quando ela pegar aqui, ela vai jogar para trás. 50 pontos. Aí já vai pegar minha saída. De 50. Pisando dois boxes. 50, 50. É. Eu vou tentar assim. Mas depois eu aumento mais um pouco. E o stop. O stop é sempre um. Beleza. Chatoinho. Chegou aqui. Vou entrar logo nessa aqui. Não deu tempo. Então, sai. Ufa. Sai. Sai. Deixa eu pegar a parcial. Como ele está amarelo, eu vou adiantar minha parcial. Ele está mole, não. Quero ver se ele sobe mais um. Não subiu. Vou zerar. Eu já vou acreditar que ele vai virar. Vou pegar agora scalp fino. Scalpe fino. Dentro do corpo do box. Não pegou. Cancela. Não vou correr atrás do peixe. Cancela. Vou correr atrás do peixe. Ele se alinhar aí. Fazer a dança. Beleza. Vou pegar aqui. Isso aqui é diferente agora. Isso aqui é para o momento quando ele está travado. Travado, travado, travado. Ah, eu vou ficar entrando aqui. Eu vou ficar levando stop. Aí eu criei essa técnica. Para você pegar na viradinha dele. Na viradinha dele. Você paga. Pagou parcial. Parcial. Zero a zero e pagou. Aí eu vou pegar aqui. Vou diminuir. Não vou diminuir a velocidade não. Vou deixar a velocidade normal. Você vai dar uma velocidade 2. Eu. 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 Eu tenho mania de fazer replay. Se ele virar aqui. Eu pego subindo. Subindo. Se ele virar em 1. Só precisamos de 1. 1. 1, meninos. 1, meninos. Será que você pode me dar 1? Pode. Eu já vou acertar meu stop. Já vou pegar ele virando. Eu estou pegando agora no nó do preço. No nó do preço. Escalpe. Pino. Ultra. Ultra. Escalpe. Se ele pegar subindo. Eu já zero. Zero. Pego subindo. Enquanto ele está apontado para baixo. Aqui. Pelo minuto. Pegou. 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 Deixa eu ver como está essa ordem. Agora eu entendi. Galera. Essa ordem game. Ela está com 75 pontos. E eu não quero ela com 75 pontos. Eu quero ela com 50 pontos. Aqui. Pegou. Beleza. Pegou. Mas eu vou deixar. Vou pegar virando. Vou pegar virando. Eu quero só que ele venha testar aqui. Testou. Testou. Deixa eu pausar para eu te explicar. O que eu queria pegar só com 75. Com 50 pontos. Aqui. Justamente as violinadas. Eita galera vai. O que é que é isso pastor? Eu quero pegar as violinadas. Mas vai ficar com duas. Vai ficar com duas. Vai ficar igual. Vai ficar igual. Então eu vou botar com 7. Deixa eu ver como é que vai ficar. As violinadas. Eu quero só escalpear agora as violinadas. Próxima né. Eu vou deixar fazer o seguinte galera. Eu vou deixar um contrato. Um contratinho. Sem parcial. Só esse aqui cara. Eu sei que é um absurdo. Pastor. Você está me ofendendo. Você está me ofendendo. Vou acreditar. Se ele der um para cima. E se ele der um para baixo. Já pegou a minha de baixo. Já pegou a minha de baixo. Vai me estopar. Vou pegar para cima. É um robôzinho. É HFT né. É escalpe galera. Esse finalzinho dessa aula aqui. Não encara como algo. Algo sério não. Tá bom. Cara como. Como só uma técnica. É a ser testada. Tá bom. Isso aqui o cara com. Subiu. Subiu. Mas eu vou. Ele virando para baixo. Virando para baixo. Eu quero que ele. Pegar só um dele. Ele virando aqui. Esse palco. Pulou galera. Pulou. Pulou. Com dois contratos né. Eu quero que ele dê só mais um. Só mais um. Vou tirar aqui. A obra de limite. Só mais um. Só quero que ele feche um agora. Não tomar ganancioso. Com o mercado. Beleza. E aqui nós vamos ficar fazendo. Apenas que o mercado está travado. Então se ele está travado. Eu também vou operar travado. Travadinho. Está com dois contratos. Vou usar com um aqui. Se ele virar para cima. Ele pega o meu gain. Aqui é botar dois né. Se ele virar para baixo. Ele pega o meu gain. Vim para cima. Vim para baixo. Você entendeu. Chegou aqui. Beleza. Eu vou esperar esse box fechar. Para me ver a próxima ação dele. Não está clicando no mesmo box não. Quem sabe né galera. Pode ser um. Ah posso tocar o Spotify. Eu quero clicar. Eu entendo. Eu entendo que. Eu tenho coisa mais gostosa. Boto mais um. Agora eu quero aqui ó. Eu quero pegar a violinada dele aqui ó. Vamos ver se ele vai violinar aqui. Vou violinar aqui ó. Se pegou. Se descer. Stop. Está diminuindo esse stop. Está botando stop 50 pontos. Aqui é 25. 25. 50. 50. 50. É 50 pontos. 50 pontos. 50 sticks. Então. Esse ponto maior. O menor. Eu espero que ele me deu ganho aqui. Deu ganho. Beleza. Se ele fechar o completo para cima. Espera. Se ele fechar um para baixo. Assim. Você fica nessa. Não tem para onde ir. Não tem para onde ele fugir. Para onde ele ir. Ele tem que te pegar. Vou botar aqui de novo. Se ele virar aqui. Pronto. Pode botar com 25, 25. Deixa eu fazer um teste aqui. Vai ficar frenético. 5, 5. 5, 5. 5, 5. 5, 5, 5. 5, 5, stop. Ninguém. 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 Já deixo o modo Ninguém. Modo Stop ali. Se for com duas parciais. Ele pega e te joga para cima. Pessoal. Eu sei que é radical. É diferente. Ah, pastor. Sai disso para lá. É só esse finalzinho aqui. Lembra da primeira lá? Da surfada? Aqui. Querendo vir para baixo. Pegou. Retirar. O cifrão aqui indicando que fosse a compradora. Compradora. Pessoal, eu vou ficar por aqui. Pedir um lanchão ali para nós. Tá bom? Não sei se você conseguiu entender um pouco dessa primeira parte. Aqui é para o escapezinho curto. Está gravado, tá bom? Só treino aí. Graças a Deus. Uma semana abençoada. Pode deixar. Não vou operar assim na sala. Não se preocupe. Isso aqui é teste. Esse teste. Eu fiz só um testezinho. Lembrando aqui, né? Espaciais. 25 pontos. Solta você. Sai andando. Quando o mercado está assim, ó. Não tem setup no mundo que funcione. Não tem setup no mundo que funcione. Isso já é fato. Já é fato. Tem setup no mundo que ande. Desse jeito. Já está testando o fundo. Não tem setup no mundo que funcione. Ele é tão travado desse jeito. Óbvio. Então, que Deus abençoe a todos. No nome do São Jesus. Vamos ver se você é essa história aqui. Bora. Deixa eu deixar o stop normal igual é do indicador. Bora para cima. Não virem essa chave juntos. Tá bom? Não desista. Nunca, 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 nunca do mercado. Aí eu só estou perdendo. Vem para o simulador. Vem para o simulador. Vem treinar com nós. Vem experimentar. Técnica. Vem criar a sua técnica. Vem criar o seu método. Sua maneira de treinar. Talvez a minha não é boa para você. E aí bora para cima. Você vai buscar o gradiente. Próxima aula eu quero fazer uma aula só de gradiente. Só de gradiente linear. Pegando aqui. Subindo e descendo. Subindo e descendo. Subindo e descendo. Entendeu? Já quero dar o azul. Pá! Tá na mão. Beleza, treino? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. No nome do Senhor Jesus. Bora para cima. Vamos virar essa chave juntos. E vamos crescer. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Ajuda a gente, tá bom? Graças a Deus. E aí E aí